Fala, Maker! Tudo bem? Não há fórmula para se tornar extraordinário, mas há denominadores comuns, costumes que toda pessoa bem-sucedida possui. Antes de você se tornar uma pessoa rica, de sucesso, com a vida que você sonha todos os dias em ter, você precisa se tornar, você precisa ser antes de ter. Um pouco abstrato, não é verdade, Rodrigo? Maker, a pergunta é a seguinte, você quer ser bem-sucedido? Se a resposta é sim, fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar cinco características que homens bem-sucedidos têm em comum. Roda a vinheta, editor! Você vai vender para outras pessoas, mas através da indicação dessa pessoa. Você vai gastando dinheiro lá e não gera nenhum resultado. Bem, Maker, estou aqui, estamos todos os dias, eu e você, dedicados em Tati, transmitindo conhecimento, fazer o seu negócio crescer, vender pelo Facebook, YouTube, Instagram, educação financeira, bombar o seu negócio online com as melhores ferramentas, com as melhores informações. E para que tudo isso continue, o que eu quero é algo simples. Eu quero que você faça um pix para mim. Brincadeira, eu quero que você curta o vídeo. Você curtindo o vídeo, isso vai estimular que o YouTube transmita esse vídeo para o maior número de pessoas, tá certo? Então, curte o vídeo aí. Se você quer acessar os mais de 400 últimos vídeos, vai lá no nosso Telegram, tem a descrição do vídeo, você clica, vai estar lá, a gente já vai estar te aceitando lá, milhares de empreendedores já estão lá. E 90% da pauta aqui, 80%, 90% é decidida lá no meu Instagram. Vai lá, Rodrigo Barros Empreendedor, me segue, manda um direct ou uma mensagem para mim, para a gente conversar e, quem sabe, a sua ideia pode virar um vídeo aqui no canal. Sem mais delongas, vamos lá, papel e caneta na mão. Bem, de acordo com o autor Robert Greene, o meu editor vai colocar aí, autor do best-seller The 48 Laws of Power, as 48 Leis do Poder em Tradução Livre, após uma pesquisa extensa com centenas de pessoas bem-sucedidas, existem cinco, eu disse apenas cinco, características em comum desses homens de sucesso. Ou seja, todos têm essas características. Ou seja, se você seguir, você vai estar no caminho certo. Então, vamos lá, primeira característica, são emocionalmente comprometidos. Segundo Robert analisou, as pessoas de maior sucesso na história da humanidade, ele notou que eles têm a qualidade emocional delas e não necessariamente intelectual. Ou seja, o emocional está na frente, é mais importante, é mais valorizado do que o intelectual. E é isso que diferencia eles. Nós vivemos em uma cultura que realmente enfatiza o intelecto e te faz ir em todas as melhores escolas. Então, aqui no nosso mundo, o que sempre foi valorizado é ir nas melhores escolas. Mas o sucesso realmente depende mais de resiliência e de amar o que você faz, segundo o autor. A segunda característica é não se importam com o que pensam deles. É normal que ao colocar esforço e paixão num trabalho, você se importe com o que as outras pessoas têm a dizer sobre você. É normal, mas gente bem-sucedida não faz isso, não está nem aí. Em geral, você precisa ter um nível de conexão consigo mesmo. Você sabe o que te faz diferente, o que você ama e o que você não ama, explica o autor. As pessoas têm dificuldade com isso. Elas ouvem muitas opiniões de outras pessoas. Estão no Facebook o tempo todo, no Instagram. Estão tão preocupadas com o que os outros estão pensando, que não têm relacionamentos consigo mesmas e com o que realmente amam. Fica mais pensando no que o outro vai pensar de você. A terceira característica é buscam novas ideias e conhecimentos. A pior coisa que alguém pode fazer, segundo o Robert, é deixar que o cérebro fique estagnado, fique inerte, distante de novos pensamentos e ideias. Investir algum tempo procurando uma nova área de interesse, não diretamente ligadas ao que você já faz todos os dias, é uma maneira de manter a massa cinzenta de uma maneira criativa. Este é o tipo de coisa que te dá ideias e perspectivas que você normalmente não consegue quando você está executando as suas atividades rotineiras. Ou seja, se a minha área, por exemplo, é marketing digital, são redes sociais, por exemplo, eu tenho que ir em outro ramo de conhecimento, eu sair do marketing digital e ir para algum outro tipo de ramo de conhecimento que muitas vezes eu vou ter novas ideias aplicáveis à minha área. Vou te dar um exemplo. Começou aí já há algum tempo essas histórias de lives ao vivo, né? E aí eu estava vendo as lives lá do Bruno e Marrone, do Sopa Contrariar, do Wesley Safadão, do Exalta Samba, de vários, Lulus Santos e tudo mais. E aí o que eu percebi? Eu vi lá que o pessoal estava deixando aqueles QR Code do ladinho ali para fazer as doações, que é ótimo, que é bacana. E aí também eu vi um pouco depois que a questão dos patrocínios, né? Então a pessoa estava lá, de repente aparecia um churrasco da Friboi, né? Da carne da Friboi, aí o cara estava usando um casaco ali da Zara, enfim, fazendo um jabá aqui, né? E aí o que acontece? A pessoa falava assim, vamos supor que você estava lá, tinha lá a Ambev, né? Cerveja. E aí o que acontecia? No meio, entre uma música e outra, o cantor chegava e falava assim, olha, e se até o final aqui da live, se você passar o celular no QR Code, você vai conseguir um valor menor da cerveja, do casaco, da carne, aí vários comerciais. E também a questão da doação. Ou seja, eu vi a tecnologia do QR Code. E aí a gente ensina dentro da nossa plataforma Maker Academy, nossa plataforma de empreendedorismo digital. Vou deixar os dados na descrição do vídeo, se você quer. Isso aqui que a gente está ensinando é uma das 300 técnicas que a gente ensina lá na plataforma, de maneira acompanhada pelos nossos mentores. Mas enfim, a gente ensina a colocar esse QR Code dentro de um vídeo, onde enquanto você está fazendo uma live, a pessoa pode colocar ali o celular e já comprar o seu produto, o seu serviço, enfim. E, obviamente, estratégias para você utilizar. E o que acontece? Eu estava vendo, então, uma live de música e tirei um conhecimento para o meu negócio digital. Ou seja, basicamente é isso. Sair da sua área, sair do óbvio e ter outras ideias aplicáveis ao seu negócio, mas em outras áreas de conhecimento. Incrível, não é mesmo? Deixar o radar sempre ligado. A quarta característica de pessoas de sucesso é sabem quando desligar o telefone, ó, o bonitinho aqui, ó. Desligar, principalmente, as notificações. Com tanta distração no dia a dia, vence quem é capaz de filtrar e focar em um dos principais vilões que atrapalha a concentração, que é o telefone. Dentro da plataforma, novamente, e aqui dentro do YouTube também tem alguns vídeos, alguns conteúdos de produtividade. O meu editor vai colocar aí um vídeo sobre se tornar três vezes mais produtivo, né? Triplicar a sua produtividade. Eu fiz um vídeo top, vai aparecer aí, mas, basicamente, hoje o foco é um superpoder. O foco é um superpoder. Então é muito difícil você estar trabalhando e ver uma notificação e você... Ai, meu Deus! Ai, mas será que é importante? E você perde o foco. Você demorou, muitas vezes, 30, 40 minutos para entrar no foco e aí chegou a notificação. E aí, quando você vê que você só foi olhar, você fica pensando o quê? Ah, vou ler a mensagem. Será que eu respondo agora? Se eu responder, o que eu vou responder? Entendeu? Ah, ela já olhou, então eu preciso responder. E aí, quando você volta para trabalhar, depois de 30, 40 minutos, e mais 30, 20 minutos para você focar, aí chega outra notificação. Porque as notificações chegam em minuto e minuto, em segundo e segundo. Então, aprenda a ter esse superpoder do foco. A quinta característica é não vivem de conquistas passadas. Uma vez que alguém se acomoda em sucessos passados, entra numa zona de conforto que, mais tarde, leva à frustração. Segundo o autor, abre aspas, eu conheci vários escritores e os livros deles tendem a ser semelhantes. Eles não se desafiam. E eu não gosto dessa atitude. Eu não quero viver do meu sucesso passado. Eu quero que o meu livro seguinte seja ainda melhor sucedido. O jeito, nesse caso, é temer o fracasso. Quando o Robert começa a escrever uma nova obra, ele tem sempre em mente que poderá facilmente falhar. E ele não vai conseguir novos leitores. Então, com essa mentalidade, ele se redobra de atenção. Ele dá o seu melhor, porque ele pensa assim, se eu me manter na mesmice, os meus seguidores, os meus leitores, eles podem cansar, eles podem perceber. Então, eu vou contar com o fracasso para eu redobrar os meus esforços, para melhorar ainda mais e eu reter esses novos... Não só novos leitores, mas reter os leitores que eu já tenho. Bem, se você gostou desse vídeo, com certeza você já deixou o seu like, já vai na descrição do vídeo e veja a nossa plataforma Maker Academy se você quer ir para outro patamar. Até logo, te vejo no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.